Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo antes da nossa prova, que vai ser lá o primeiro semestre de 2020. Então, o capítulo vai ser o capítulo 9, que vai falar sobre consumerism. Vocês já ouviram essa palavra? Pela figura, vocês conseguem, sem olhar no dicionário, me dizer que palavra é essa, o que ela quer dizer, ok? Como vocês podem ver, tem aí do ladinho, por trás da palavra consumerism, vários logotipos de diversas empresas, e empresas essas que são de diferentes segmentos. Por exemplo, Samsung, ABC, Mercedes, Coca-Cola, Sony, tá? Então, quem, sem conseguir pesquisar, chegou na conclusão que é consumismo, acertou, né? Consumismo que é um tópico que vem sempre sendo discutido, para justamente tentar conscientizar as pessoas a consumir de forma mais consciente possível, ok? Então, vamos adentrar nesse tópico. Bem interessante, né? O Estados Unidos não é surpresa para ninguém, ele é considerado um país consumista, né? Capitalista, é mais ou menos aquilo, há quem tem dinheiro se dá bem, quem não tem, coitado, né? E nós, por estarmos no mesmo continente, nós somos muito influenciados pela cultura americana, né? Cada vez mais, até. Então, nesse caso, está fazendo, né? Uma referência à bandeira dos Estados Unidos, e o código de barra fazendo uma referência a uma grade, para dizer que as pessoas, elas estão cada vez mais presas ao consumo. É nesse sentido, certo? E ali, como vocês podem perceber, todas as empresas que estão lá dentro, são exemplos de empresas americanas, tá? Que acabaram despontando no cenário mundial. Então, foi bastante interessante a forma que eles conseguiram abordar esse conteúdo, ok? Vamos agora ao nosso primeiro textinho. Consumers, feeling low, down the dumps, blue. Consumers, has what it takes to put a smile back on your face. Using a patented method of irrational buying and acute materialism, consumerism makes you happy, every single time. Cut out this form and mailed it along with six box tops. A self-addressed envelope and five dollars, handling to receive a free copy of our consumerism brochure in full color. Yes, I want more information on how consumerism can turn my phone around. Circle one, check or cash. Então, aqui está um textinho falando sobre consumismo, mas de uma forma diferente da que eu comecei a explicar o que é, tá? Então, eu peço para que vocês traduzam direitinho e respondam a primeira pergunta que já aparece aqui nesse slide. What can you identify in the poster? O que você pode identificar nesse poster? Criticism, irony ou seriousness? Vamos seguir. Consumerism, how do you and your family try to be responsible consumers? Foi o que eu já deixei como pergunta logo no início. Como que você e sua família têm tentado ser consumistas, né? Consumidores, só que de uma forma responsável. Vocês compram tudo o que vocês querem ou vocês têm a real noção de que não, eu vou ver se realmente eu preciso, tá? É mais ou menos esse tipo de pergunta que está sendo feita nesse slide, certo? Vocês podem responder no próprio livro ou no caderno, ok? Vamos para o nosso primeiro texto, né? Segundo texto, de uma forma maior. Bye bye stuff, hello minimalism. I didn't really think about it until I came across the theme of minimalism and it caught my attention with this simplicity. It made me reflect. I was incredibly positive, but I wasn't happy with what I had. Here are five chances I embraced with owning less in life. Number one, value activities over shopping. Number two, stop buying things I don't need. Three, become more intentional with my time. Realize happiness doesn't come from things. And five, the last, a última. Stop comparing myself to others based on what I want. Tá? É um texto bastante interessante que está dividido em tópicos que vão ajudar vocês a identificar se vocês são consumistas, né? Ou não. Ou se vocês são consumidores mais conscientes. Com relação ao texto, look at the blog post in the previous slides. What's the post about? Letter A, a music style that uses repeated rhythms and musical notes. B, a recent lifestyle choice to intentionally live a life with less. C, an art movement from the 1960s that uses very few elements. E aí? O que vocês acham? Para dizer, no caso, o que o post está falando, tá? Chegamos ao nosso tópico gramatical. E agora sim eu peço para que vocês prestem muita, muita, muita atenção. Tá? Como vocês podem se lembrar, na nossa last class, na nossa última aula, nós falamos já sobre past simple, só que regular verbs, que são verbos regulares. Como vocês voltem, né? Vamos fazer um relembrado sobre o que nós vimos na nossa last class, na nossa última aula. Como vocês podem lembrar, past simple, ele está dividido em regular verbs, verbos regulares, ou irregular verbs, verbos irregulares. Como o próprio nome sugere, verbos regulares são verbos que seguem uma determinada regra, tá? Eles vão ser acrescidos, então, de D, E, D, ou E, D, dependendo da terminação do verbo, certo? Aqui, no caso, são verbos irregulares. E como o próprio nome também sugere, são verbos que, infelizmente, não seguem regra alguma quando forem conjugados do present, do presente, para o passado. Teacher, se eles não seguem nenhuma rule, nenhuma regra, como é que eu vou saber? Estudando, tá? O meu intuito aqui como professora não é que vocês decorem toda a lista, mas que vocês saibam os verbos principais. Então, os verbos irregulares, eles não terminam em E, D, quando usados no past, no passado. Exemplos. She saw a documentary about the zero waste experiment. They said they became minimalist because they want a better world for their children. E a última. I chose not to buy superfluous things. Como vocês podem ver, os verbos que estão aí, em negrito, destacados, eles já estão, sim, conjugados no passado. A diferença é que eles vão ser irregulares. Então, para que vocês cheguem do presente para o passado, vai ser necessário aí dedicação no estudo. Eu vou ler para vocês algum. O verbo to be, que é super famoso. Como é que ele vai ser no past simple? Ele pode ser de duas formas, dependendo do sujeito. Was ou were. Tá? Então, para I, eu, he, she, or which, eu utilizo was. E para you, we, they, were. Outro verbo que nós utilizamos muito, o verbo comer, eat, vira ate. Então, eu como, I eat. Eu comi, I ate. O verbo go, o verbo ir, no passado, vira went. Se eu digo, eu vou para a escola. I go to school. Eu fui para a escola. I went to school. Tá? Então, claro que a primeira batida de olho nessa tabela causa um pouco de medo. Meu Deus, eu não vou dar conta de aprender. Mas conforme vocês forem fazendo os exercícios e revisando o conteúdo, vocês conseguem aprender pelo menos os principais. Ok? Esse aqui é um trechinho que foi retirado do texto, tá? Underline the verbs in the past and use them to complete the table. Sublinhe os verbos no passado e use-os para completar a tabela. I didn't really think about it until I came across the theme of minimalism and it caught my attention with its simplicity. It made me reflect. I was incredibly positive, but I wasn't happy with what I had. Então, no caso, vocês vão ter os verbos na base form, na tabela do lado, do texto. Base form é o verbo que ele está na forma crua, sem conjugação. E o past simple vai ser a forma no passado, a forma já conjugada no passado. Todas as respostas vão estar dentro desse trecho. Ok? Então, leiam novamente. Complete the conversation between Jack and Kristen with prepositions of time and the past. Então, no caso aí, vocês podem ler, né? A conversa entre Kristen e Jack. Os verbos já estão dentro do parênteses. Eu peço para que vocês lembrem, né? Das regrinhas, tanto dos regulares quanto dos irregulares, porque vai estar misturado os dois tipos de verbo, certo? Bom, galerinha, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Como homework, como tarefa, eu peço para que vocês realizem as páginas 76 a 83, além dos exercícios de log e áudio. Lembrando que todos os áudios estão disponíveis na plataforma SAS. Ok? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Bye, bye.